Quem sou eu? Quem sou eu? Perto do que projetou As estrelas a brilhar Fez meu coração cantar Não por causa do que fiz Mas fez tudo por me amar Não por causa do que sou Mas por tudo que tu és Eu sou a flor que me desvanece Quando o sol já se levanta E nos te pede as forças Perdeu a sua voz Só assim, tu ouves quando o chão Me levantas, tu alantando E dizes quem eu sou Eu sou teu Eu sou teu, Senhor Quem sou eu quando o meu pecado fez Quem sou eu quando o meu pecado fez E me olhas como amor Dando chances pra lutar Quem sou eu? 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 Eu sou o amor que mesmo acontece Quando o sol já se levanta E puxa e pede as forças Ele é o nosso amor E só assim, tu ouves quando chato Me levantas quando eu falo E dizes quem eu sou Eu sou a flor que mesmo acontece Quando o sol já se levanta E puxa e pede as forças Ele é o nosso amor E só assim, tu ouves quando chato Me levantas quando eu falo E diz quem eu sou Eu sou a flor que mesmo acontece Quando o sol já se levanta E puxa e pede as forças Ele é o nosso amor Mas assim, tu ouves quando chato Me levantas quando eu falo E dizes quem eu sou Eu sou o teu Sou o teu Senhor Sou o teu Senhor Me diga eu sou o teu Eu sou o teu E é tão bom ser dele, não irmãos? Não, 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 sim Eu sou o teu Pelo amor E é tão bom serreme Você vai ouvir